A situação tá tão ruim, tá tão pesada, que assim, parece que o mundo vai desabar, o que o cara faz? O cara estuda, amigo, e não tem prazo. O prazo é indeterminado, é até passar. É tipo assim, se passar três eu tô aqui, se passar quatro eu tô aqui, se o dinheiro acabar eu me viro, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu morro aqui. Mas beleza, esse é o perfil de aluno que eu gosto. Agora, eu não tô forçando e dizendo que vocês têm que ficar aqui não, tá? Tem gente, pessoal, que não precisa dar gente. Na tua formatura, e eu vi que você, um monte de gente que você não conhecia, né? Tinha várias pessoas que chegaram, durante o curso até, é, eles, beleza e tal, me chamavam, eu olhava, ah, eu sou aluno do online, eu assistia você com o Evandro nos vídeos, pessoal do Nordeste, várias pessoas, principalmente do Nordeste, que vieram conversar comigo, teve até um garoto do Rio de Janeiro que depois você acabou conversando contigo lá, já vinham e falavam comigo como se eu fosse amigo de velha data deles e depois do dia a dia ali, na correria do curso, tinham que estudar no mesmo núcleo, que eram divididos em três núcleos, eram 24 turmas, nós entravamos de horários diferentes e acabou caindo no meu núcleo, três ou quatro que eram do Nordeste, vinham conversar comigo e falavam com a maior intimidade comigo, ah, eu sou aluno do online, eu via você com o Evandro e tal, e até conversando lá no dia a dia, teve um que eu perguntei, e aí, você vai fazer o que depois que entrar na PRF, a PRF vai mudar a minha vida? Eu falei, por quê? Porque eu vou ganhar dez vezes mais do que eu ganhava, eu era marceneiro lá no Nordeste, eu ganhava 600 reais por mês, e acreditando naquilo que você, nos seus depoimentos, acreditando naquilo que o Evandro falava, naquilo que os professores do AFA falavam, mudou a minha vida e agora eu não saio mais da PRF, tanto mudou a vida dele, como mudou a minha, a da Chai, e eu tenho certeza que vai mudar de vocês, ouvindo aquilo que o Evandro está dizendo, o que ele está dizendo é a verdade, se você está estudando, o tempo vai passar, se você não está estudando, o tempo vai passar igual, não vai mudar, o tempo não vai parar porque você não vai estudar. Então, ouvindo o que o Evandro tem para dizer, é muito HBC, quer dizer, muita hora, muita bunda na cadeira, muitas horas de bunda na cadeira, estudar, se dedicar, muito simulado, e é muita emoção, como o Evandro mesmo disse, aqueles que passaram na primeira turma, estava garantido, mas para nós, tanto eu, quanto os meus colegas que estavam ali, foi uma vitória muito além daqueles que passaram na primeira turma, muito além, porque nós fomos chamados aí, o concurso vence agora, essa semana, vence dia 26. Então, nós fomos chamados aos 48 minutos do segundo tempo. Eu, meus colegas, o colega do meu lado, quando deu o último brado, que acabou o curso, na hora da formatura, na manhã, na cerimônia, o meu colega, que trabalha na penitenciária aqui também, o Stalman, quando eu olhei para o lado, ele caiu de joelho no chão, chorando, desesperado, os meus colegas todos em volta, chorando, desesperado, e gritando, e pulando de alegria, porque parecia que aquele momento tão esperado, tão sonhado, que foram três anos de angústia, de espera, chama, não chama, chama, não chama, e o curso, eu vou dizer para vocês, o curso não é fácil, o curso é sugado ao extremo. Eu emagreci acho que uns seis quilos, nesse tempo que eu fiquei lá. Por mais que você se alimente, eu tinha aula das sete horas da manhã, sete, quinze da manhã, até as sete da noite, isso era diário, de segunda a sábado, e com alguns dias de aula noturna, que era abordagem noturna, e você não para. Você tem dois sábados, eu tive dois sábados de folga, que foram os que antecedem a prova, a prova que nós fazemos, o objetivo acontece no domingo, então, tivemos dois sábados de folga, fora as outras dez provas práticas que tem que fazer. Tem prática de tiro, tem técnica de defesa policial, tem condução veicular, uma infinidade de provas e matérias, são mais de 30 matérias que a gente vê dentro do curso, num período de 90 dias. Então, o desgaste, além de físico, é mental também. Mas, o que eu tenho a dizer para vocês, vale a pena. Toda vez que a Shai falava comigo, ela falava, depois que ela começou a trabalhar, ah, eu me apaixonei pela PRF, não quero mais sair, e eu ficava pensando, será que é isso tudo? E, depois que ela começou a trabalhar, ela vinha me falar isso, né? E, depois de um ano de trabalho, que dentro da PRF, quem olha, quem está fora, para o usuário da via, para as pessoas comuns, olha para a PRF, acha que a PRF é só... Ah, o PRF só vai fazer multa. A PRF só sabe tomar o dinheiro para o governo. Mas, primeiro, o trabalho, o nosso trabalho, é ensinar o cidadão que está usando a via a se manter vivo, a tentar manter o cidadão vivo. Em primeiro lugar, você vai multar, você vai estar abordando as pessoas que estão fazendo coisa errada. Então, se você não quer ser multado, se você não quer ser parado, parado, todo mundo pode ser parado, a qualquer momento, até para a segurança de todos que estão usando a via. Mas, se o cidadão não quer ser multado, é só não fazer nada errado. Anda dentro da lei, pronto. Mas, voltando a tudo o que a Chay falava, a PRF atua numa gama imensa de áreas, na área ambiental, na área fiscalização de trânsito, peso, o que vocês imaginarem, todos os crimes que acontecem na rodovia, a PRF vai estar atuando. E eu podia passar o dia todo aqui falando, mas eu não quero tomar muito o seu tempo. Enquanto o Evandro estava falando, eu estava olhando aqui para o quadro, eu já emburreci tudo, pessoal. Já não lembro mais nem da metade daquilo que está aqui. A pergunta é que não quer falar. Depois que você passa, você pode pegar a portuguesa e jogar para o espaço, não é? Pode. E eu, quando a gente fala que pode, depois a apostila vai embora. Nós recebemos umas 20 apostilas, tantas que nós tínhamos matérias que não tinham apostilas, tinham mais aulas práticas, mas umas 25 apostilas, mais ou menos, lá do curso de formação, nós recebemos. O colega meu do grupo da sala mostrou lá, depois da formatura, estou fazendo churrasco. A foto era com as apostilas. Então, depois que você terminar, passou no concurso que você queria, você pode fazer o que quiser com as apostilas, mas enquanto isso não acontecer, insista, persista. Eu me apaixonei pela PRF antes de começar a trabalhar já, só dentro do curso de formação. E eu quero que vocês sintam o orgulho, indiferente do concurso que vocês almejem, seja a Polícia Federal, seja a PRF, seja o DPM Federal, eu quero que vocês sintam o mesmo orgulho do órgão que vocês vão entrar antes, e ter orgulho de estar usando isso aqui. a camisa da PRF. Essa daqui vai estar comigo até a minha aposentadoria, não vou deixar de maneira alguma. Eu quero que vocês sintam o mesmo orgulho. Acreditem naquilo que a Jean-Carla passa para vocês, acreditem naquilo que os professores que estão aqui passam para vocês, que eles tentam só o melhor. Estudem aquilo que está dentro do edital. Não adianta você estudar mais, você vai estar se enganando. Não adianta você estudar menos, você vai estar se enganando. Façam todos os simulados que vocês puderem fazer. Se dediquem, porque vale a pena. Vale a pena cada segundo, vale a pena cada minuto desses sete anos que eu passei estudando. Que eu passei estudando não, mas os três anos estudando e os outros três anos esperando e estar ali na formatura com os meus colegas de sala que viraram uma família para mim. Tanto que eu vou morar em Cuiabá e eu tenho mais cinco colegas da mesma sala que vão estar morando em Cuiabá. Conseguiram ficar os dois em Cuiabá? Eu vou ficar em uma cidade próxima de Cuiabá, então vou estar morando em Cuiabá. Vou voltar a ser casado de novo. A minha cunhada até me ligou, olha, Elis, agora acabou o lodo de mel, você vai ter que voltar a casar com a Chay. Não, então, eu quero que vocês, passar para vocês aqui, não consigo externar tudo aquilo que eu senti naquele momento da formatura, quando deu o último fora de forma. e a emoção é muito grande, muito grande, mesmo, mesmo, mesmo sabendo que podia não acontecer. Então, acho que foi maior do que eu podia imaginar. Pessoal, se eu continuar falando aqui, eu vou acabar chorando. Pode chorar? Sem problema. Bonito é um homem chorar, né? Acreditem em vocês. Acreditem, porque é possível. Porque muitas das vezes, igual o Evandro disse, eu me senti para baixo, muitas das vezes, eu falei, pô, será que vai dar certo? E eu tinha a Chay ali comigo, eu conhecia ela aqui dentro. Eu conhecia ela aqui dentro. Quando eu fraquejava, ela me ajudava, quando ela fraquejava, eu ajudava ela. A gente estava, eu lembro até hoje, na prova de, antes da prova da PRF, a semana antes da prova, a gente estava tendo aula de física, numa quinta-feira à tarde, a prova ia ser no domingo, nós estamos tendo aula de física, e a gente saiu por intervalo, ela começou a chorar, eu peguei ela, falei, o que está acontecendo? Ah, eu não vou aprender, eu não vou aprender, eu não vou passar. Eu checo ali, e ela falei, calma, você é inteligente, calma, respira, que vai dar certo. E graças a Deus, Deus, basta você se esforçar, basta você acreditar. Fiquem bem, fiquem com Deus aqui, força, sempre acreditem, que o momento de vocês, da mesma forma que aconteceu comigo, vai chegar, pessoal, é só acreditar. Valeu? Viu? Mas uma coisa, uma coisa legal, eu comprei um pouquinho só, porque eu entrei em 2012, mas uma coisa legal, que eu lembro da chat, eu tenho até hoje, redação de vocês dois ainda, vou trazendo para vocês verem. Uma coisa legal que eles tinham, que eles estavam estudando um ritmo assim, doido mesmo, sabe? Estudando mesmo. E eles nunca faltavam, os dois pareciam uma cadeira lá do Alfa, que sempre estavam lá, no mesmo lugar, todos os dias. Eles nunca faltavam, eles faziam todos os simulados. A Cheyenne fazia redação toda semana, viciada em redação, ela fazia, tá bom agora, não, faço outro, não, vou fazer outro. Ela nunca, assim, nunca chegou o momento que ela falava assim, agora eu estou bem, vou dar uma relaxada. Pelo contrário, quanto mais eles estavam bem, mais eles estudavam. E é legal que os dois tinham um ritmo muito bom. E claro, e tinha momentos, a Cheyenne acho que era um pouco menos, mas o Engel, de vez em quando você olhava assim, ele estava com uma cara de acabado? É, ele era cabeludo ainda, não tinha um cabelão ainda, né? A idade pesa. Tinha um cabelão ainda. Tivemos que ele chegava assim, você via que ele estava meio desnorteado, assim, sabe? Você via que ele estava meio aéreo. E é legal que um ajudava o outro, mas não é que um fez pelo outro, eles tinham, tem ainda, eu acho que os dois têm ainda muito isso, uma força de vontade de mudar, que é esse brilho que é o diferencial na pessoa que consegue passar. Não é só ter estrutura, só a gente querer isso. Quando o aluno quer, a pessoa quer, ela muda o mundo, gente. Ela pode fazer o que ela quiser, se ela tiver persistência. Isso é muito legal. Chai, você é um exemplo, né? Coach aí. Mas vocês não eram tudo isso. Você olha assim, os dois assim, ah, agora estão passados, os dois casados, juntando 50 mil cada um. Tô brincando. Mas é, tudo isso. Mas agora, agora os dois estão juntos, estão bem. Mas, gente, pra chegar a isso daqui, olha, quanto não, quanto choro, quanto momento de desespero. E a gente acompanha, a gente vê isso, os alunos. E é legal que esse sofrimento, se você levar do lado positivo, ele faz o bem. Se você levar do lado positivo, você desiste de tudo, né? Na verdade, o sofrimento te fortalece, né? Você acaba descobrindo que você tem uma força interior muito grande que você, na realidade, não sabia se você não passasse por aquela situação que você passou. Como o Evandro disse, eu comecei aqui em 2010, conheci o Eris na sala de aula, assim que nem vocês. A gente veio num edital aberto do MPU. E era aquela loucura, ah, edital aberto, vamos começar a estudar e tal, você acha que vai passar e... Enfim, você acaba não passando. Imagina 45 dias pra estudar pra um concurso super difícil. Mas o que fez a diferença entre nós e alguns colegas que estavam naquela sala conosco e o restante foi a persistência. Daqueles 300 alunos, se tornaram em 11 alunos. Vocês entendem? Dos 300 alunos daquela sala, nós ficamos em 11 alunos estudando. E desses 11 alunos que ficaram estudando, praticamente todos passaram. Seja na PCDF, seja na PF, que o Gustavo, com o Turim. Mas todo mundo passou. O pessoal, a Cíntia que entrou, a Cíntia e o Grijo, que foram antes. O Jerônimo, que também estudou com a gente, foi antes. E assim, gente, eu acho que a persistência, a força de vontade é o que move realmente vocês estarem aqui hoje. mas não desistam. As pessoas vão te criticar. Às vezes você fica na dúvida, eu paro de estudar, paro de trabalhar, ou trabalho, ou estudo. Você vai se encontrar em determinados momentos em que você precisa fazer uma escolha. E eu precisava fazer uma escolha porque eu trabalhava num setor que eu tinha um cargo de coordenação e me tomava muito tempo. Eu trabalhava 12 horas por dia 14. Às vezes eu chegava aqui 8 horas da noite e o pessoal olhava e falava, pô, você está chegando atrasado. E realmente aquilo me doiu. O Evandro Dias falou, você tem que... E comecei a tomar uma decisão na minha vida. Eu falei, não posso mais. E eu cheguei a um momento que eu não podia mais pagar o cursinho. Realmente foi esse momento que o Evandro falou. Eu cheguei para ele e falei, Evandro, eu vou parar de estudar porque eu não tenho mais condições financeiras de me manter no cursinho. Para mim, estava muito pesado na época. Ele falou, eu vou te ajudar. E aí ele conversou com o Eris. Enfim, daquela história da bolsa que ele falou. Realmente me ajudou muito. Eu sou eternamente grata a ele, a Tati, a toda a direção aqui por terem me ajudado. A Fran sempre foi um amor com a gente. Mas assim, gente, as dificuldades existem. E aí você tem que saber o modo de encarar essa dificuldade. E eu usava aquela frase comigo de manhã, me levanto para vencer. Se eu não for levantar da cadeira, levantar da minha cama e pensar assim, não, hoje eu vou vencer mais uma batalha na minha vida. Hoje eu vou aprender algo novo. Hoje eu vou revisar um conteúdo. Hoje eu vou fazer uma redação. Ou hoje eu vou fazer uma redação melhor do que a que eu fiz ontem. se eu não fizer isso todos os dias, não me manter motivada todos os dias em relação a isso, é muito fácil desistir. As pessoas olham para você e falam, isso dá para concurso. Isso não dá nada, você nunca vai chegar lá. Então, gente, não desistam dos seus sonhos. Mantenham-se firmes nos seus propósitos, nos seus objetivos que vocês vão chegar lá. É batalhado, é batalha, é difícil. É. São, no nosso caso, no meu foram cinco anos, foram, bateu um desespero, eu reprovei, acho que, uns 20 concursos. Eu fiz um concurso da prefeitura, eu lembro até hoje, eu e a Cíntia, fizemos um concurso, a Cíntia entrou em 2012, entrou antes que eu na PF. Nós fizemos a prova na sala da frente, nós saímos na sala na mesma hora, as duas chorando. Ela falou, Xandes, a gente não passa num concurso desse municipal, não desmerecendo, mas é que era um curso nível médio, um concurso com uma exigência menor de conteúdo. Ela falou, se a gente não passa num concurso desse, como que nós vamos passar num concurso federal, as duas loucas chorando, sem ser chorando. E naquele ano, ela implacou na PF, no ano seguinte, eu implaquei nos outros concursos. Reprovei muito, recebi muito não das pessoas, inclusive próximas a mim. Recebi muito sim das pessoas que estavam à minha volta, recebi. É legal, senta do lado do colega que está ali, que fala, vamos estudar junto. Nossa, nossa turma, chegou um momento que estava tão unida, tão unida. Gustavo, Giovanni, achei, Lanel, eu, o Eris, que a gente marcava simulado de teste físico, gente. Quando o Alfa ainda estava começando com essa ideia do simulado, a gente saía da aula sábado, saía da aula daqui igual uns doidinhos, saía da aula e ia lá correr. Não, vamos fazer, vamos ver. E o Giovanni Turin é o homem das tabelas, né? Ele fazia a tabela de tudo. Não, olha, semana passada o teu desempenho no salto foi melhor. Segundo a tabela aqui, a tua, o teu desempenho tem sido, você tem que melhorar ali, você tem que melhorar naquilo. Mas porque ele tinha uma habilidade e um talento, ele tem, extraordinário, e ele puxava isso e nos ajudava em relação a isso. Eu já tinha mais facilidade com o português, com a redação, então eu trabalhava em cima disso e ajudava os meus colegas que não tinham. Eu tinha uma dificuldade enorme em raciocínio lógico, matemática e física. O Eres olhava para mim e realmente ele falava quanto que dois mais dois? E eu, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, dava aquele tranco. Não, vamos sentar. Ele sentava, me ajudava, outros colegas, o Gustavo, o Turinho, muito bem na parte de direitos sentavam e a gente fazia um grupo, nós nos fortalecemos. Naquele momento, os professores foram essenciais, realmente foram importantíssimos na nossa vitória, mas nós, os nossos professores e os nossos colegas também. Então, olhe para o colega que está à sua volta, junte-se às pessoas boas, àqueles colegas, pessoas boas que eu digo que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo que você e que também têm dificuldade, porque é na dificuldade que nós crescemos. Nós montamos um grupo de estudos à tarde, a gente fazia questão, resolvia questão, na terça-feira, toda terça-feira à tarde tinha debate de questões. O Alfa emprestou uma sala para a gente, a gente ia e fazia isso. Então, gente, não desistam, não desanimem. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Para as meninas, a questão da barra, não é impossível. Eu lembro uma frase que o Eris olhou para mim, eu segurava naquele negócio, não subia, não subia, não subia, eu chorava, falava, nunca vou conseguir. E dá aquela sessão de estresse, você fica... Aí eu falava assim, Eris, eu não consigo. Ele falou assim, não é que você não consegue, você não tentou o suficiente. Aquilo para mim me acabou. Eu falei, como que eu não tentei o suficiente? Depois eu fui para casa, até fiquei braba com ele na hora, como assim? Quem é ele para falar isso que eu não tentei o suficiente? E fiquei, a gente já namorava, fiquei braba com ele, saí. Duas vezes eu fui braba. E cheguei em casa, realmente comecei a... Não é porque a namorada que vai ter moleza. É isso aí, isso aí. E eu comecei a repetir sobre aquilo. Não é que você não consegue, você que não tentou o suficiente. Ou essa frase, né? Depois daquilo, gente, eu saí dali, eu comecei a fazer barra, eu fazia oito barras. Fazia oito assim, e fazia quatro assim. Hoje eu não faço mais, tá? Parei, treino mais leve, mas eu fazia. Entendeu? Então, menino, treine, faça o teste físico e se engana aquele que pensa assim, não, passei no concurso, agora eu estou de boa. Não é assim, gente. Hoje em dia, as instituições policiais, além de ser puxado na academia, como o Eric falou, é puxado. Eu emagreci seis quilos, eu sou magra, perdi um monte, virei uma vara pau, mas eu tinha resistência física. Chegou um dia lá, o professor falou assim, ó, vocês têm 30 minutos, quero ver quem consegue correr 30 minutos. Eu fui junto com os meninos, eu corri seis quilômetros, oito quilômetros em 30 minutos, mas porque eu me preparei fisicamente. Então, se preparem, homens e mulheres, se preparem, porque a resistência física é fundamental. É o que muitas vezes vai fazer a diferença na aula de defesa policial, que você tem umas atividades de aquecimento lá, daí na hora você tem que ir para o combate, você vai estar cansado, não vai conseguir. Então, não esqueçam da parte física, que ela é fundamental em qualquer concurso. E, posteriormente, hoje em dia, as instituições têm uma vez por ano, por exemplo, no caso da PRF, a gente tem uma vez por ano teste físico. Eu já tenho o meu teste físico agendado desse ano. Então, galera, não desistam, façam bastante simulado, bastante exercício, essa redação, igual a professora falou, a Giancarla falou. Ah, eu errei, fiz uma redação. Vou lá, vou corrigir. Eu refazia, não é, Giancarla? Olha, essa redação está boa. Ela está, você pode melhorar nisso. Ah, então, peraí que eu vou fazer. Refazia mesmo a redação, sabe? Refazia, refazia. Beleza, gente? Desculpa atrapalhar o tempo de vocês aí. E quero dizer assim, eu estou muito feliz na PRF, me identifiquei, adoro, trabalho com crimes ambientais, adoro pegar caminhão de madeira, chegar lá em uma história gigante, adoro fazer isso, adoro fiscalizar, mas cada um vai se identificar numa área, que nem diz o professor, abre um caminhão de droga, oh, droga. Você olha e você fala, oh, mas vocês vão aprendendo. Tem muita emoção, tem muito serviço de educação para o trânsito, só falando rapidinho da PRF, tem muita educação para o trânsito, tem muita atividade de combate ao crime, exploração sexual de criança e adolescente, muita questão de, a gente trabalha muito ligado ao Ministério Público do Trabalho, na questão do combate ao trabalho escravo. Então, as instituições, de um modo geral, hoje em dia, elas têm se ajudado muito, o que torna o teu trabalho muito diversificado. E isso é bom, para quem não gosta de rotina, a carreira, a área das carreiras policiais, ela é fantástica por isso. Cada plantão, eu falo, cada plantão é uma emoção, você nunca sabe como vai ser o seu plantão. Beleza, galera? Então, estudem, sucesso. Posso abrir um pouquinho com algumas perguntas, se eu quiser fazer? Ah, sim. Eu tenho uma pergunta, vocês estão no mesmo lugar agora? Conseguiram ficar na mesma? No mesmo estado. Sim, na verdade é assim, em Diamantino. E ele vai estar lotado em Pontos Lacerda. Ele está a mais ou menos 400 quilômetros de Cuiabá e eu trabalho a 140. Então, a gente vai morar em Cuiabá, que é a capital, é fácil acesso para ambas as cidades. Então, deu super certo. Estar no Mato Grosso, apesar de que são a cidade que ele vai trabalhar, tem umas características diferentes, é mais perto de fronteira, tem mais questão de tráfico de drogas, questão de garimpo. A minha região tem também isso, que hoje em dia isso é meio de semelhança. mas a minha região é mais questão de trânsito e crimes ambientais. Legal, né? Tem de tudo, né? Pararam com as viagens agora. Eles já davam direto, né? Era sempre assim, todo mês, né? Pô lá e pra cá, pô lá e pra cá. É, gente, foi bem difícil no começo, porque você está acostumado com a pessoa todos os dias, e aí você se adapta, vai 1.300 quilômetros de distância. Mas, enfim, um mês eu ia, um mês ele vinha, a gente se via quando dava, mas não desistiu, né? E isso que é o mais importante. Não, ainda bem, né? Não vão desistir. Não, não, agora não. Alguém tem uma pergunta que queira fazer? Bem legal a pergunta, se não, pedir assim. Pode pedir, vai, fala. É difícil eu te falar, assim, porque eu era meio sistemática, eu vou te dizer. Então, assim, eu tinha uma tabela... Não, eu era muito sistemática, vai falar a verdade. Eu tinha uma tabela em casa que eu controlava, tipo, segunda-feira eu estudei 6 horas, quando eu só estudava, tá? Porque quando eu trabalhava e estudava, a minha rotina era totalmente as avessas. Eu acordava 4 da manhã para estudar, às vezes 5, às vezes eu fazia evento no meu trabalho, então... Mas quando eu só estudava, que eu acho que é a realidade de muitos de vocês aqui, não sei, eu tinha uma tabelinha de controle de horas. Na segunda eu estudei 4 horas, na terça... Opa, se na segunda eu estudei 4 horas e a minha meta são de 6 a 8, eu tenho que retomar isso, de 6 a 8. E eu tentava, assim, conversar com os meus colegas quando eu não estava bem, falava muito com o Eris, chegava para os professores, ó, Bras, pô, essa semana eu não estou rendendo, meus estudos estão... Eu tive um problema físico, machuquei meu joelho, fiquei 8 meses tratando, ainda tinha isso, tinha que subir escada, o pessoal me carregando, porque às vezes o Eris estava de plantão na penitenciária, chegava mais tarde, os monitores me ajudando, subi escada, isso mexeu um pouco com o psicológico, mas é conversar com o colega, é falar, olha, eu estou com dificuldade, essa semana eu não estou rendendo, o colega vai olhar para você e diz, não, cara, não desista, é isso aí. Por isso que eu falo, para você ter uma amizade com as pessoas que estão no mesmo meio, sabe, se manter muito próximos, isso ajuda muito. Mais alguém? Esclareceu? Pode ser? Ou às vezes olhar algum vídeo motivacional, sabe, pega, eu baixava aqueles vídeos do Alfa, que tinha das aulas antigas ainda, porque nós pegamos o Alfa com começando, não era? E eu baixava aqueles videozinhos do YouTube, assistia o vídeo do pessoal que passou antes, a minha amiga Cíntia, eu assistia o vídeo dela. Eu estava triste, cabisbaixo, eu colocava o vídeo dela no YouTube, entendeu? Mais alguém? Não? Olha, ninguém tem pergunta, e deixa eu tirar uma dúvida, como é a rotina de trabalho de vocês? Vocês têm plantão específico? Tem. Trabalham 12 horas por dia? Não. Menos? Na PRF, quem trabalha especificamente na pista, trabalha 24 por 72. Então, trabalham de folga 3. Muito chato, você ficar 3 dias em casa. 3 dias, que droga, né? Dá tempo para fazer tudo o que você imaginou na vida, que você nunca ia fazer, dá tempo. E quem trabalha nos núcleos de operações especiais, que é o GPT, que é o grupo de patrulhamento tático, ou realmente os núcleos especiais, enfim, helicóptero e tal, e aí eles têm uma escala diferenciada, que normalmente são 12 horas, porque aí eles, como o plantão deles é diferente, a escala de trabalho também tem que ser diferente. E aí tem o pessoal que trabalha no setor administrativo, mas direcionado para a área policial, por exemplo, setor de policiamento e fiscalização, que monta todo o planejamento das ações policiais. Eles fazem um trabalho que pode ser administrativo, como pode ser por escala, dependendo se é feriado, dependendo se tem operações específicas ou não. Então a escala é bem diversificada. Tem uma coisa legal que você me falou, você falou, outra vez você veio para cá, que eu estava na aula também, na minha aula, você falou que a PRF te deu qualidade de vida. Nunca se disse essa frase. Isso é verdade. É verdade. A PRF realmente me deu muita qualidade de vida. É aquilo que eu falei, você pode fazer, você veja assim, você trabalha um dia em folga 3, às vezes você fala, poxa, mas que rotina maluca é essa trabalhar um dia em folga 3. Gente, toda semana, é quinta-feira. Toda. Pensa bem, você vai trabalhar na quinta-feira, daí você chega em casa, já é sexta, sábado e domingo. Aí você só vai trabalhar de novo, que seria na segunda, opa, é quinta-feira de novo, porque eu tenho sexta, sábado e domingo para descansar. Você pode fazer academia, você pode fazer aula de música, pode fazer aula de inglês, você pode fazer o que você quiser. Então a qualidade de vida, por exemplo, amanhã ou depois eu quero ter um filho, ano que vem. Poxa, eu vou ter três dias para ficar com meu filho em casa. Olha isso. Já entendeu, né? Mas a qualidade de vida que ela me trouxe, e não tem aquilo de você levar trabalho para casa. Raras, raras exceções de você ter um boletim de acidente para fazer, por exemplo, com uma vítima fatal, que o plantão foi muito corrido, ou que caiu o sistema, deu algum problema na internet, se ela choveu, deu um raio, desbancou tudo lá. Raras exceções, entendeu? Mas no geral, você não leva trabalho para casa. O teu serviço é ali, você começa às sete da manhã de um dia, sete horas da manhã do outro dia, e vai embora. Tchau. Se tem audiência, aí você vai para a audiência, normalmente tentam colocar você, encaixar você para trabalhar naquele dia da audiência, para facilitar também a tua vida. Então, gente, eu acho que a PRF é uma instituição maravilhosa. Todas as outras instituições são, cada uma tem a sua característica, mas em matéria de qualidade de vida mesmo, bem lembrado de um cara lá. É fundamental. É muito bom. Diga. Olha, então, algumas coisas assim, até tem algumas situações que a gente não pode passar de uma maneira geral, passar tudo, porque são situações internas da instituição. A gente não pode passar. Por exemplo, eu nunca vou te falar como é que funciona um grupo de policiamento tático, porque isso... Mas, assim, da questão aérea, existe sim, e a PRF faz cursos internos, existe um processo de seleção interno, e aí, assim, tudo vai depender do processo, porque às vezes eles estão precisando, por exemplo, de piloto. E aí eles já pedem que no processo de seleção eles dão prioridade para quem já tem o curso de piloto. Entendeu? E aí, mesmo você tendo o curso de piloto, você tem que fazer um curso interno dentro da PRF, passar como se fosse um curso de formação para o DOA, que é o Divisão de Aspirações Aéreas. Entendeu? Então, tudo vai variar, mas tem. Por exemplo, quem quer trabalhar com cães, também tem. Então, você faz a seleção, faz o treinamento. Para quem quer trabalhar com essa questão de fiscalização específica de transporte, também tem um curso, treinamento. Então, lá dentro você vai se especializando. Lá dentro você vai se especializando. Entendeu? Mas, olha, muito obrigada. Vocês podem vir sempre aqui. Diga. Bom, a minha formação é totalmente diferente. eu sou formada em Relações Internacionais. Sou formada em Administração com ênfase em Comércio Exterior. Nada a ver com a polícia, mas hoje não deixo disso por nada. Legal. Mas é muito legal porque a gente, assim, para a gente que está aqui dando aula, a gente vê que a gente acompanha de longe os alunos. E eu falo que é difícil, porque não é qualquer um que senta, que estuda, gente. E a gente admira demais. o professor a gente admira muito porque, olha, estudar, ficar anos estudando para uma coisa, sabe? Quando vai ser? Como vai ser? Não tem, assim, daqui a três anos a prova vai ser a passar. Não é assim. É difícil para caramba. Não é qualquer um que faz isso. E tem que ser muito bom para fazer isso, para estudar e se passar, gente. Poucas pessoas têm condições. Olha, aqui na turma, quantos que já chegaram aqui esse ano e foram embora? Porque não aguentam o ritmo, não aguentam. é difícil a distância. Então, não é para qualquer um fazer isso. São poucos que têm essa possibilidade, essa habilidade de se dedicar assim. A gente admira demais vocês, que é um orgulho. É legal falar dos dois, porque eles são um exemplo para a gente a ser seguido. E é legal que a gente também repense tudo isso. Deu um pouquinho de... Baixou a cabeça, estou triste. Conversa com a gente, conversa com os alunos, veja os vídeos deles, que tem um monte ali no YouTube, para a gente ver que vale a pena dar certo, mas tem que ser persistente. Pode chorar? Pode. Chore bastante, mas lembre-se de acordar e falar, vou acordar para vencer. Muito boa a sua frase, linda. Obrigada. De manhã me levanto para vencer e o nunca desisto. Acho que são duas frases essenciais. Boa. Beleza, pessoal? Mas voltem aí quando vocês quiserem, viu? A casa de vocês. Obrigada. Certeza. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar com a gente também pelo Face, pode mandar um Face. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Ela tem tempo um pouco ansioso, né? Não, não é nem isso. É falta de hábito. Como na época que eu estudava, quando estava o áudio do Face, eu nem tinha o Facebook. Então, hoje eu não tenho muito hábito, mas eu respondo, sim. Às vezes mando um e-mail, o pessoal tem o meu e-mail, é só passar o e-mail, a gente fala, responde. No WhatsApp, tem um pessoal que tem um grupo, a gente conversa. Beleza, pessoal? Então, espero encontrá-los um dia na pista ou em uma delegacia da Polícia Civil, da Polícia Federal. No bom sentido, né? Pelo amor de Deus, né? Opa, opa, verdade. No bom sentido, né? Não vão querer ser presos por ele, né? Espero encontrá-los trabalhando, então, na pista aí. Beleza, galera? Sucesso para vocês e persistam que vale a pena. Obrigada. Pode deixar que... ae? Pelo amor de Deus, Obrigado.